A GK4 dotou o conceito alemão de design industrial avançado, criando um modelo redondo e simplificado na cor azul, único e em alto padrão. O design único do painel é confortável, bonito e sucinto. O novo ventilador de resfriamento torna o desempenho da máquina de costura mais estável. O regulador de pontos é revestido em cromado, elegante e durável. Além de um dispositivo de travamento de fácil uso, a alavanca reversa adotou uma nova posição, o que evita o vazamento de óleo e dá uma aparência mais bonita. A caixa de controle integrado projetada na parte de trás da máquina faz seu design ser mais atraente. A A4 é a primeira máquina de costura que fala do mundo. Cada botão tem um lembrete de voz. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura, Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Cada orientação por voz pode ser programado para diferentes idiomas. A Jack A4 expande ainda mais a área de costura, não somente para tecidos leves, mas também para tecidos médios e pesados. A A4 pode ser usada de diferentes formas, sendo o painel acessado com apenas um toque. Não se preocupe em memorizar parâmetros. É fácil de aprender e fácil de usar. A A4 encoraja os operadores a usar todos os atributos da máquina, não se preocupando mais com o mau uso. E com uma chave é possível resetar para o modo de fábrica, para resolver a várias necessidades do processo de costura. A Jack A4 projetou uma poderosa função de agulha de preenchimento, podendo mover uma agulha, mas também utilizando o meio ponto. Função reversa manual, pressionando o botão para completar o processo de costura reversa. Contém três luzes de LED ajustáveis. Possui entrada USB, é uma inovação na indústria das máquinas de costura, que possibilita conectar o ventilador à máquina, tornando o ambiente mais confortável para o operador. O ventilador de resfriamento reduz a temperatura do motor e estende a vida útil da máquina. A linha de produção automática inteligente da Jack totaliza 120 milhões de anos, aproximadamente 60 milhões de reais. Atualmente é a mais avançada linha de produção de máquinas de costura na indústria textura. É esta linha de produção automática inteligente que garante a qualidade das máquinas Jack. A linha de produção automática inteligente que garante a qualidade do motor e estende a qualidade do motor e estende a alimentação, o portão balances climbing a linha frente da máquina. A linha de produção inteira entre os adultos de A2 projetos e extinos methods. A linha de produção permite ser um acompanhamento inteligente que garante a qualidade de qualidade do motor e A linha de produção inteira 13 milhões de reais de não se acert거�ится sobre si um�시o fosse possível na economia do motor e estende a cidade de a direção deياça uros acontece com organização de segurança em baixa horréticaga e imaão Skate na europa horizontal. Obrigado.